E que alegria ter a sua companhia, a sua audiência, você de todo o Brasil, ligado na TV Esporte Interativo. Você ligado na TV Esporte Interativo, a partir de agora, as emoções de um dos maiores clássicos do mundo da bola. Boa tarde, já, né, Vitor Cervantes? Muito boa tarde, André Reni, muito boa tarde, o amigo. A verdade é que esse jogo é uma decisão do campeonato, e isso não é seguro de linguagem que eu estou usando, não, é uma decisão mesmo. Finalmente chegou a hora! A bola está começando para esse grande jogo! A bola está começando para esse grande jogo! A bola está começando para esse grande jogo! 45 minutos de jogo! Vamos botar a bola no chão aí, gente? Vamos! Bota ela no chão, joga, atraca ela bem! A estratégia, sabe o que é? É tirar um pouco da velocidade do jogo. É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse ímculo do ímculo do país, e o correto. A chance agora! Gol, Aço! Gol, Aço! Gol, Aço! Gol, Aço! Gol, Aço! A torcida vem junto com o time, né? A torcida vem junto com o time. E a coleção era boa no torcedor, gente. Era boa no último momento. E agora, já lidera o placar indo pra cima. Reino de Osar, né lá atrás. Olha lá, ó! Ó! Tá jogando demais! Olha o que ele tá fazendo, amigo! Vai ficar apenas o tiro de meta. Pegou mal, pegou. Direto pra linha do fundo. Essa bola... Toque de cabeça! Quem é que chega? Jogada é boa! Protege bem a bola. Tenta se livrar do marcador. Subiu pra cortar a zaga. E aí, a falta na sequência. Tão amarelo! Opa! Você ouviu o que ele falou? É! É! Ele falou isso! Pro Bandeira! É! Por que os caras se enxingam assim? E depois vem a dizer que não aceita o jogador, que o jogador fale palavrão pra ele. É um cara de pau! Vamos ver! Olha lá! Pé do ouvido! Que isso! Que isso! A chance agora! Não faz a defesa! Opa! Já falta! Ele já tem jogador ali no meio sentido. É ele na bola! Opa! Toque de cabeça! Quem é que chega? E lembrou bem no começo do jogo. Mas agora com a careca! Agora eu lembrei dele, viu? Lembrou, né? Lembrou. Porque daqui a pouco já estão avisando que é teu irmão, né? O pessoal diz, né? Qualquer careca é só você, né? Não, o pessoal diz. Qualquer careca é só você, né? Não, o pessoal diz. Qualquer careca é teu irmão, né? Você que fala muito isso também, né? Protege bem a bola. Vem chute! Aí o cruzamento não foi tão eficiente. É arremesso. Saiu pela linha lateral. Vai lá, ó. Ó! Subiu pra cortar a zaga. Levanta os traços lá. Vinde o papo desse primeiro tempo. Reequilibrado o jogo. Reequilibrado o jogo. Muitas emoções para você no melhor futebol do mundo. Bola, bola! Vamos para os 45 minutos decisivos. Reequilibrado o jogo. Digo sempre. Difícil. Trabalha a bola. Tenta encontrar o espaço. Vai lá, ó. Ó! Bola desviada. Vai para a linha de fim de novo. É mais um escanteio. Vem cruzamento. Bota a bola lá dentro. Vai lá, ó. Ó! Torcida vem junto contigo, hein. Ficou no chão. A falta marcada em cima dele. E aí fez a falta. Toca de cabeça. Quem é que chega? O Leandro Castro esclareceu aqui. O Leandro Castro esclareceu aqui. Ele falou que ele não tá na sala de aula nesse momento. Nesse momento ele tá na contínua da faculdade. E aí ele bota aqui com uma amiga do coração. Como o Dins e o Reinaldinho Gaú. Tá querendo pegar. É. Tá querendo pegar. O Oitão já pegou, né. O Oitão já pegou, né. O Oitão já pegou. Ou é. Enfim, não vou falar. Mas vou falar que esse mundo tá muito moderno, viu, pessoal? Tem amizade agora que é só pra... Né? Assim, pra passar o tempo. Não tem mais uma alteração, hein. Trinta minutos. Nesse segundo tempo. Que faz parte do quadro CBF2 e não CBF1. Por isso o torcedor deve estar chateado com a arbitragem. Mas vai se tornar. No fim, seja tudo tranquilo, né. Pô, cara. Um pouco lá. O CBF1 pro CBF2. A essa altura do championship. É tudo farinha do mesmo saco, hein. A única diferença é que o CBF1 é... Recebe mais. Tira um troco maior. Que lambança. Lambança, o CBF1 faz a mesma lambança do CBF2. É equilibrado o jogo. Digo simples. Difícil. Mejote! Vai jogar bola lá dentro. Vem bola pro tumulto. Não faz a defesa. Não faz a defesa. Pediu. Recebeu. Sempre na bola parada. A expectativa de gol. Não faz a defesa Procura alguém desmarcado Alguém livre Sai jogando Fez bem o giro em cima da marcação E de papo levanta os braços do árbitro Tchau